Rapaziada, vamos reagir aqui aos melhores momentos do Crack Neto, momentos de loucura dele, né? Vamos ver. Ergue o braço ao árbitro! É fim de jogo! Estou indo acreditando. É fim de jogo! O São Paulo foi eliminado! Mirassol 3! São Paulo 2! Vai embora. Termina o jogo! O Corinthians se classifica! Mão pra Ederson, no corredor central, vem de fora, arriscou, pegou de fora, bateu! É fora da rede! Puta que pariu! Vai tomar no ful, porra! É Corinthians! Velho! É do Timão! É do Corinthians! O que é esse cara que parece com o Neymar Pai é sacanagem, né, velho? Esse time é do caralho! Jô, na época do Jô ainda! Nossa, eu lembro dessa! Caralho! É no meio da avenida, velho! Ele mostrou a bunda em plena avenida, cara! Caralho! Acabou! Acabou! Caralho! É Grêmio, porra! O Grêmio! O Grêmio! O Grêmio! O Grêmio! O Grêmio! Caraca, velho! Até saiu o áudio aqui! Cadê o áudio, cara? E ele não se spenta com ele! Neymar! O neto nunca mais vai falar do Neymar, hein? A partir de hoje, eu não falo mais do Neymar. Não fala mais. Neymar. Isso aqui é um absurdo, cara. Imagina se ele tivesse falado... Que não ia... Que ia continuar falando. Aí ia ser pior ainda. Bicicleta. Ele meteu essa, mano. Um segundo depois, o Bale meteu um gol de bicicleta. Era uma Champions, velho. Simplesmente, cara. Não é inacreditável, pai. Me não acreditando. Cara, eu discordo. Eu discordo. Eu discordo. Mas eu discordo. E discordo de vocês... Eu discordo. Eu só discordo. Eu discordo de vocês. Eu discordo. Eu discordo. Agora mandarei um vídeo pra vocês, jogadores que votaram no pior programa, que é os donos da bola, que nós somos tetra Estamos aqui agora, eu e os donos da bola, da escadaria do Rock Balboa Primeiro, jogadorzado, vocês não sabem bater pênalti Segundo, vocês não sabem fazer gol Vocês não dão um passo Mandando papo reto Jogadorzado é de bosta Jogadorzado é de merda, de merda, de merda Que os próprios torcedores de vocês, do clube de vocês, odeiam vocês Sabe por que eu sou o pior? Porque eu falo a verdade em relação a vocês Será que levou pro coração, rapaziada? Vocês não sabem fazer um gol de falta, 4 anos sem fazer um gol de falta Ganha dinheiro pra caramba Vocês são tudo cambada de jogadorzinho, pé de rato, pé de grilo Obrigado pelos votos, nesses 4 anos Vocês pra mim não representam óbvio A questão é, será que ele tinha tomado cannabis antes desse vídeo ou não? Acho que ele tava puro aí, rapaziada Mente nada Vocês não são Zico, Sócrates, vocês não são Júnior André Negão Bice, pice Canhão, cabelo de pito Dá pra desligar essa porra, é o caralho Ed Edilson Jogador F de Filipão, chupa o Filipão Gente Ganha 500 pau por mês E H de Hoje vocês não vão na zona E o presunto, aquele presuntão Jogadorzinho, tudo pé de grilo Lucas Lima Minha mãe ganha Peito desse tamanho assim ó Neymar 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 O Pato não joga nada Pão Pão Quê de 15 milhões pro Lucas Lima Que não tem um gol RG Ressuscitou o Michael Jackson S Vocês não joga nada Vocês não joga nada Vocês não joga nada Toma no cu, Veloso, que merda, velho Pudiu Milhão por mês Veloso Oi Veloso O que é que é que é Chupa, né E Z Z Ruela, desgraçados Eu não faço isso pra caralho O alfabeto do Neto, né, caralho Caralho, velho Ele acreditava, velho Tamo no YouTube aí Eu não sei quantos Veloso Oi O alfabeto do Neto Oi amor, tudo bem? Como é que você tá? Puta, mano Esse vídeo aí foi vergonha alheia demais, cara Bom Como é que foi na prova? Passou? E esse cara ficou famosinho por um tempo, né Depois sumiu Eu não estudei, infelizmente, gostaria de ter estudado Boa Essa é minha garota Jogou na onde, filho? Então, meu dia foi exaltivo demais O Sr. Johnson disse pra mim pros depósitos De ficar carregando caixas de um lado pro outro Isso me deixou muito cansado mesmo Mão de pau Mão de pau Mão de pau Tem que se ligar no Cineclube Com o filme Cruzeiro da Zona Uauuuu Eu posso pedir pizza se quiser Não! Não, não, não É... Eu realmente só queria estar com você Para que essa conversa morre Tá feliz de chegar em casa Amo você Graças a Deus que perdeu Senão ia tomar os 10 do Palmeiras Não, ganhou o que? Não tem essa É jogo de ir de volta Ganhou o jogo Não ganhou o jogo Perdeu, foi eliminado Então perdeu Não adianta ganhar um negócio Que você não Não adianta nada Ele perdeu Perdeu E você cala a boca aí, Cascão Ah Se você A mulher Falando Agora Agora Vou falar uma coisa pra vocês Aí o André Depois do jogo Você que fala assim Olha Melhor coisa É a Copa do Brasil Não estamos nem aí Pra Libertadores Larga a mão De ser arrogante Com 40 mil pessoas lá O senhor Pedrinho Vocês acham que ele é o novo xodó da fiel? Pra ele ser o novo xodó da fiel Meu irmão Ele tem que comer tanto arroz Com feijão e batatinha E bife E o pato Não é mignon Que ele tem em casa Que outro dia Meu filho reclamou Que tem Ah, mas tá dura a carne Eu falei Você dura a carne Peguei o bife E engole ele Aí vem esse zego De cabelo De boneca Acabou de encher no meu saco Já com isso É, chefe Porque foi bom pra vocês Porque senão vocês iam tomar Uns oito de nós Oh, velho Não tem foda, velho Mano, só foda, velho Inacreditável Oh, esse vídeo aqui é absurdo Esse vídeo aqui é absurdo, velho Tchau